Sala interativa, oferecimento, loja centro, centro de compras, centro céu, o shopping do eletrônico, Supernorte há 18 anos, orgulho de ser paraense, comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Olá, boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a nossa Sala Interativa desta sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024. Eu espero que por aí esteja tudo na paz. Hoje mais um programa trazendo a retrospectiva da Sala Interativa com algumas entrevistas, quadros, melhores momentos que vivemos juntinhos por aqui. Então eu agradeço a sua companhia, onde quer que você esteja, ligadinho aí através das plataformas do Sistema Floresta de Comunicação, pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube e também pelo aplicativo do Sistema Floresta. Sejam bem-vindos porque a nossa Sala Interativa já está no ar. Nesse primeiro bloco do programa de hoje, a gente vai relembrar um bate-papo que foi muito especial, que aconteceu aqui na Sala Interativa com o Neto Batera. Ele vai contar um pouquinho da sua história para a gente. Vamos lá. E recebendo aqui o nosso convidado do dia, Neto Batera, que ele não é só baterista não, ele também é psicólogo. Olha que bacana. Neto, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo agora presencialmente à Sala Interativa. Tudo bem? Obrigado. A entrevista foi em abril, a última vez. Abril, né? Eu pensei, eu preciso voltar em Tucuruí, preciso contar a minha história pessoalmente. Então obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar aqui. Ai, o prazer é nosso. Fiquei super feliz quando a Fernanda falou, ah, ele está na cidade, ele vai poder participar presencialmente da Sala Interativa. Eu falei, é, na primeira vez ela falou, aquele que já deu uma entrevista. Eu falei, não, mas eu não estava. Estava, Ju. Eu falei, não estava, mulher. A gente foi procurar ali no YouTube, de fato, foi o Marcelo e a Liliane Skitberg, né? Eu estava de férias. Mas é um prazer, é uma honra recebê-lo. Vi seu trabalho, acompanho ali também nas suas redes sociais. Fala um pouquinho pra mim, primeiro, como é que foi essa sua mudança, né? Resolveu, era um psicólogo natural de Tucuruí, filho do querido Aloysio, da PDT, decidiu por que largar a psicologia daqui e se embora para os Estados Unidos. Eu tenho uma história na música há mais de 15 anos. Acredito que eu nunca fui um cara famoso na mídia, mas eu acho que trabalhar com música é intrínseco, foi desde pequeno. Então, eu morei em Belém fazendo faculdade, mas tocava numa banda chamada Turbo, em Belém, fiz vários shows e a banda gravou o disco na Suécia. Acho que a Suécia foi o primeiro passo saindo do Brasil e me colocou numa posição de... Se eu estou aqui na Suécia, eu posso ir para qualquer lugar do mundo, eu posso chegar em qualquer lugar. Eu acho que a primeira motivação, acredito que seja, que foi essa primeira experiência na Suécia. Eu trabalho com música há 15 anos, então tinha ido para Nova York, fiz uma audição com uma banda chamada The Last International, com uma banda de Nova York que ia fazer uma turnê na Europa com Kiss, de Purple. Que show! Não passei nessa audição, voltei e não desisti. Certo. Então, a música sempre esteve na minha vida. A psicologia era algo assim, nossa, a vida é difícil no Brasil, preciso de um plano B, família, faculdade. E a psicologia é uma paixão que eu tenho também muito grande. A psicologia me ensinou muito. Atuou bastante aqui? Eu trabalhei dois anos no CAPS, trabalhei em CEMAPA e foi enriquecedora a minha experiência em Tucuri como psicólogo, me transformou num ser humano melhor. E eu acredito que tudo isso me deu esse know-how para eu ir para os Estados Unidos e preparado para isso, você entende? Então a psicologia, eu acho que tudo que eu fiz na minha vida valeu para alguma coisa. E a psicologia, ela está no meu coração e ela caminha comigo o tempo todo. Com certeza, então, está ali aliada. A psicologia com a arte, com a música, que é o trabalho que você desenvolve hoje. Porque hoje você vive de fato da música? Trabalhando 15 anos com música, a primeira vez nos Estados Unidos, eu queria saber realmente se era possível viver, se eu poderia pagar minhas contas com música. No Brasil é impossível. Ou você é muito famoso no Brasil, ou você é um artista pequeno e as pessoas lutam muito. Eu acho que falta espaços, falta muita coisa, não só em Tucuruí, falta no Brasil inteiro. Então viver de música nos Estados Unidos foi o primeiro ano, pagar minhas contas e ser valorizado, não só financeiramente, foi uma realização de um sonho. Então eu volto para a minha casa realizando o meu sonho de muitos anos, trabalhando de muitos shows, de carregando bateria em carro, de fazendo coisas difíceis e não ganhando nada muitas vezes, fazendo shows de graça. Então tudo isso foi recompensado com esse trabalho. E o meu visto também, meu visto de trabalho nos Estados Unidos, é um visto de habilidades especiais. Você é contegurado com esse visto, você recebe esse visto, mas eles querem ver a sua história, se você realmente merece esse visto. E aí você passa por um período ali de adaptação, de avaliação? Exato, você mostra o currículo para eles, você tem que ser interessante para o americano. Então eu vindo de Tucuruí, de uma cidade pequena, do Pará, com todas as nossas dificuldades, e sendo agraciado por esse visto, eu acho que também foi uma grande vitória. Agora me diz uma coisa, por que você optou? Você falou da Suécia, né? Sim. E aí por que você optou pelos Estados Unidos para ir morar? Eu sou muito fã de bandas dos Estados Unidos, eu estudei muito sobre a questão da cena musical, do rock'n'roll. E as grandes bandas saem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande mercado musical. E os Estados Unidos e Inglaterra, né? São os grandes mercados. A Suécia tem um mercado muito importante. Também cogitei a ideia de ir para a Suécia, mas eu pensei, não, preciso encontrar bandas, pessoas, para começar alguma coisa de algum lugar. E os Estados Unidos é o mercado onde funciona tudo. O mercado da música, ele existe dinheiro, existe muito investimento. Então, eu acho que eu sugeri isso e acertei. Fui para a Ostra, para o Texas, eu fui embora em novembro do ano passado. E dormi no chão por 15 dias, passei com dificuldade mesmo. Isso que eu queria saber, como é que foi essa transição, como é que foi esse início, né? Quando você decidiu não vou e comprou a passagem, pá, chegou lá. Você já tinha um plano ou não? Você foi com a cara e a coragem. Foi engraçado, eu estava já com esse plano, fui para Nova York em final de 2019 e voltei. Não tinha visto e falei, não, preciso, é uma viagem de reconhecimento, vamos dizer assim. Sim. Fui e falei, não, eu acho que é isso mesmo, que vai sentir uma energia muito boa aqui. Então, eu, quando eu voltei para cá, para Tucuruí, a pandemia, nossa, pandemia, foi horrível essa época. Eu tive que ficar dois anos parado esperando, tive que trabalhar a mim mesmo, a minha ansiedade e todo o processo. E voltar para os Estados Unidos foi um convite que apareceu no Instagram de um cara chamado Leonard, ele me chamou para fazer uma gravação em Austin, de uma banda chamada Psycs of Soul. Que é uma banda que estava com o produtor do Ander, o Hebre, o No Mars. Eu falei, espera aí, é uma oportunidade de sair, né? Chegando em Austin, não era o que eu estava pensando. A banda não era isso tudo. Eu fui para um apartamento pequeno, como eu falei agora, dormi no chão por 15 dias. Tipo, fui com pouco dinheiro e falei, poxa, já estou aqui, preciso me virar, já estou aqui, preciso, trabalhei a mim mesmo, a minha motivação de continuar aqui. Não, eu tenho uma missão aqui, eu preciso continuar. E 15 dias depois eu achei o The Crack Show, uma audição, que é a minha banda. Eles estavam querendo um baterista novo para a banda, para uma turnê nos Estados Unidos, de 90 shows pelos Estados Unidos. Uau! E aí eu fiz a audição, conheci o Daniel Tônia, são os dons da banda, e ganhei a vaga. Entre 15 dias depois, estava em turnê, saindo do chão do apartamento, e já estava no hotel na Arizona, e muito feliz com o nosso... Inclusive, nossa produção, pode colocar a produção, vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa ansiedade aí de quem está em casa, né? Daqui a pouco eu quero perguntar para o Neto se realmente a bateria sempre foi o xodó dele, Mas vamos colocar um trechinho aí da banda, a qual ele disse que mudou aí a vida dele através desse convite. Vamos lá! Tchau! 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 Olha, Neto, sensacional, viu? Belíssimo trabalho agora. Quem olha, né, quem assistiu ali, porque é algo que a gente tem aí também os nossos amigos com deficiência, que devem ter só, né? Sim, com certeza. Escutado ali algumas coisas, mas aqui muitos estão assistindo e olham ali. Nossa, a banda, ela é diferente, ela tem um estilo ali medieval, pode-se dizer assim? Sim, é uma banda celta, né, que eles chamam... Celta, gente! É uma banda de rock medieval e nós tocamos em festivais da Renascença pelos Estados Unidos. É muito louco, porque esses festivais são muito famosos nos Estados Unidos, existem feiras e festivais em todos os estados americanos. Nós fizemos sete estados americanos. E é muito legal porque é um show de família também, tem shows de família, tem shows de pessoas que vão à noite também, as pessoas à noite, né? Então, é uma experiência que eu nunca tinha ouvido falar, as pessoas perguntam, tem no Brasil isso? Não, não existe isso no Brasil. E é interessante, eles resgatam essa parte da época medieval. Sim. E a banda é um pouco de teatro também, né? Isso aí, por exemplo, foi de dia. Esse show foi na Arizona, foi a primeira parte da turnê. Certo. E essas nossas vestimentas, né, você vê que tem um carácter, né? Sim, sim. Eu sou o cara que veio do Brasil, que atravessei o oceano e foi para os Estados Unidos. E a Tônia, ela é da Escandinávia, da Suécia. O Daniel é um irlandês, que é o chefe da tribo. E o Morgan, ele é do País de Gales. Vocês são em quatro, então? São quatro pessoas. Quatro integrantes. Que somos, fazemos esses carácteres do Crack Show, é um teatro medieval. Olha, que bacana. Isso aí na Carolina do Norte, nós fizemos, nós terminamos a turnê lá, em Charlotte. É incrível, Cássia, você pode ver, são 5 mil pessoas, 6 mil pessoas em shows. Lotado ali, os bancos, cadeiras, tudo. E é muito interessante, como você viu também no vídeo da criancinha tocando. Pois é, e aquela criança faz parte também? É muito interessante, porque as crianças, elas participam do show. Nos Estados Unidos, a criança é muito motivada, né, desde pequeno, à arte. Isso é muito interessante. Você estuda desde pequeno na universidade, você estuda no high school, como eles chamam. Então, a criança, ela vai para os shows, eu lembro dessa criança, foi muito marcante para mim, do pai dela, do pai dele me dizer, Neto, ele comprou as baquetas depois de te ver tocando, então ele quer tocar com vocês, eu chamei ele para tocar com a gente. Falei, vem tocar, vem pegar essa experiência no palco e entender essa lógica. O palco é mágico, né? A arte é muito mais bem editada que a vida. Ah, sem dúvida. A gente pode perceber ali que, na verdade, vocês conseguem e alcançam o objetivo, porque a música é isso, a música é alegria, né, Neto? E aí você pode perceber que as pessoas estão ali, além de vocês, como é que eu posso dizer, encarnarem ali em personagens, né? Um teatro, como você citou. The Crack significa estar em festa, em diversão. Então, a ideia da banda é transmitir isso ao vivo, que estamos em festa, estamos celebrando uma época que não existe mais. E eu vejo que os Estados Unidos, eles tendem a tentar sair um pouco dessa negatividade, sabe, que eu tenho visto muito no Brasil. Então, aprendi muito. Aprendi também a separar um pouco as coisas por lá, você entende? Então, eles querem viver o melhor possível. Eu acho que foi uma grande experiência também para mim, voltando para cá. Sem dúvida. E me diga uma coisa, você, todos os integrantes ali falam inglês? Sim, todos os americanos. Todos ali, todos fazem, né, essa troca aí. Alguns já, você já ensinou para alguns o português também, ou não? O Daniel, o vocalista, ele já ensinei algumas coisas para ele. Não ensinei palavrão, tá? Será? Eu ensinei algumas coisas para ele, ele ficou bem interessado. As pessoas interessaram muito por mim nos shows, eu me destaquei muito nos shows. É, a sua interpretação ali, olha só. A gente vê, você de fato se entrega, né? Obrigado. Foi muito bom. Cada show eu fazia como o último, né? Eu sempre faço isso. E o público se interessou muito por um cara do Brasil aqui nos Estados Unidos. Por quê, né? E a Razan, de jeito na bateria. E a língua também, eles não falavam inglês, mas eu acho que trazendo essa bagagem brasileira, como eu falei na entrevista anterior, eu trago um pouco do ritmo, tem um pouco de ritmo celta, mas eu trago o meu ritmo brasileiro, o meu sangue latino, ele é muito importante. Eu acho que isso me ajudou bastante a entrar nessa banda. E para você, foi difícil o inglês lá ou você já foi com uma base? Eu fui com uma base, mas você aprende lá. Sim, é no dia a dia, né? No dia a dia você vai entendendo. O Morgan foi meu professor. O Morgan trabalhou com espanhóis, com mexicanos que falam espanhol. E ele teve a paciência de me dizer, não, fala sim, fala assado. Então, eu tive um professor particular, aí me ajudou bastante no inglês. Mas a comunicação não é só verbalizar, eu acredito muito na energia, na verdade que você passa para as pessoas. Eu acredito que eu pude transmitir isso para eles. E transmitir confiança, você está em turnê por dez meses. É, muita coisa. As bandas geralmente não fazem isso. E você está em turnê por dez meses. É um casamento. É um casamento com pessoas de uma cultura diferente, pessoas que eu não conheço, pessoas de língua diferente. Mas e aí, como é que é que vocês fazem essa turnê? Vocês têm um micro-ônibus? Como é que vocês percorrem essas cidades para as apresentações? A banda tem um RV, que eles usam muito, que é o chamado RV, que é um ônibus de turnê, que a banda leva tudo. E a Tônia, ela tem uma filha de sete anos, então ela viaja para o Texas, todos os shows ela viaja de avião. Ela não viaja em turnê com a gente. Ela viaja de avião só para os shows. Entendi. Eu só chamo ela de diva, porque eu falei, você é diva, você vende de avião para os shows. Mas a banda viaja em turnê de bus tour. A gente viaja de ônibus, as estradas nos Estados Unidos são muito, são incríveis. Dá para você conseguir viajar, você consegue viajar seguramente. É tranquilo, né? E para você, a bateria sempre foi o instrumento, como é que veio essa paixão de fato pela bateria? A gente já contou um pouco da sua história, dessa sua transição, do começo lá nos Estados Unidos. Mas e o instrumento em si? Porque hoje a gente acompanha ali, você domina geral. Quantos anos começou a tocar e por que a bateria? Eu acho, eu estava me perguntando isso voltando para cá. Voltando para Tucuruí, eu acho que emoções voltaram, nostalgias voltaram. Eu comecei com 12 anos de idade, tocando bateria, toquei na igreja, toquei na igreja matriz por muitos anos. E fui coroinha da igreja. Sensacional. E comecei, a igreja foi a grande escola no começo de estar. Eu ia para a igreja para tocar bateria. Então eu acho que, às vezes eu me pergunto, de onde veio essa motivação? Porque minha família não é uma família de músicos. Ninguém da minha família é... São comunicativos, né? São comunicativos. Assim como você. Eu nasci, é, meu pai tem uma casa de uma pessoa que adora isso. E meu pai tem uma inspiração social também para mim. Sim. Então eu acho que a bateria, ela veio. Eu vi alguns vídeos na internet e falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu sabia desde o começo. Então eu tenho tocado desde os 13 anos. Eu nunca parei. Todos esses anos, eu estou com 31 anos agora. E lá atrás, você fez música, fez, aprendeu ali com alguém? Sozinho. Ou foi meio que sozinho vendo os vídeos e tal? É isso que eu quero. Eu falei, mãe, eu quero uma bateria. Ela falou, por quê? Por quê? Como assim? Os vizinhos acho que me odeiam até hoje, mas assim... Nada, agora vem agora, representando o nosso município aí nos estrangeiros. Nos Estados Unidos fazendo esse sucesso danado. Que bacana, entendeu? E começou daí mesmo. Começou de montar bandas em Tucuruí, fazer festivais, ir para Belém, tocar em milhares de bandas. Eu toquei mais de 400 bandas. E fiz mais de 400 shows pelo Brasil. E tive oportunidades muito legais, sabe? Eu acho que agora, indo para os Estados Unidos, eu me sinto mais reconhecido. Eu fico triste de saber, porque eu preciso ir embora para ser reconhecido aqui. Entende? Então, é... É meio controverso. É meio controverso, sabe? Então, mas voltar aqui e contar a minha história é o que significa para mim. Eu acho que é o grande... Eu acho que é o caminho que eu estou seguindo e é esse caminho. Eu sinto que eu estou buscando muitas coisas. E está no caminho certíssimo. Está no caminho certíssimo. Eu tenho certeza que seus pais, sua família, os amigos, nós, né? Estamos orgulhosos de você, viu? Muito obrigado. Estou indo para a Flórida. A banda, a turnê começa na Flórida esse ano. São 70 shows esse ano, marcados. Acho que tem Flórida, Arizona. Em maio, a gente está tentando vir para o Brasil. A banda quer fazer Santiago, Chile, Buenos Aires, Argentina e São Paulo. Vamos ver se eu consigo fazer Belém. Ah, tomara que dê certo, né? E a banda quer, em maio, fazer também Romênia. A gente quer fazer um festival na Transilvânia, chamado Festival Transilvânia, na Romênia. Eu fiquei animado porque eu falei Transilvânia, ok. Que massa! E a banda tem esses planos esse ano. Europa, América Latina, Estados Unidos. São mais de 70 shows para os Estados Unidos. 70 shows. E eu quero ir para Los Angeles em dezembro. É conhecer um pouco a cena de Los Angeles e da Califórnia, que tem bandas incríveis. Eu quero aprender. Essa viagem também é muito aprendizada. Eu quero tentar aprender o máximo possível. Imagina, ainda mais conhecendo esse tanto de lugares e países, e pessoas e culturas. E aí ele perguntou também, né? Qual que é a diferença da música lá para a música que esse mundo... A cena musical. Não é, Fernanda? A cena musical. A cena musical, isso. Infelizmente, ela é gritante a diferença, né? A cena musical americana existe em dinheiro, existe em oportunidades, existe em espaços. Eu aprendi muito com a cena americana, ser profissional, ser respeitado. Nunca me senti tão respeitado como um músico, nunca senti aquela necessidade de dizer que eu tenho uma outra profissão, nunca senti a necessidade de dizer que eu pago... Tu vive disso. Já com aquele olhar, né? A pessoa pergunta já recriminando, tipo... Exatamente. Eu acho que a cena te respeita, eu acho que o respeito, ele é primordial, porque o artista vive a ejulação e a humilhação o tempo todo. O artista precisa do afeto, ele precisa estar em contato com as pessoas, e a motivação é você ser respeitado, ser motivado. Eu acho que não é só dinheiro, eu acredito que respeito é o grande cerne para o músico. Então, eu acredito que a grande diferença hoje, para o Brasil e os Estados Unidos, seja o respeito. Então, e oportunidades, eu acho que é mais ou menos isso. Acho que eu respondi. Acho que respondeu, né? Arrasando aqui, olha. O Neto é um ser humano incrível, né? Muito sucesso sempre para ele. Olha, sexta-feira tem aquele recadinho especial para você que está ligado com a gente, do Mix Mateus, hora de aproveitar. Boa tarde para você que está aí curtindo a sala interativa. Fim de semana chegou, e com ele, as ofertas especiais do Festival de Perecíveis. Carne, frios e pescados, para completar o seu final de semana. Coxinha da asa de frango interfolhada, R$ 12,99 o quilo. Filé de peito de frango friado congelado, bandeja 1 quilo, R$ 16,99. Camarão cinza inteiro cozido congelado, R$ 32,90 o quilo. Filé de dourada congelado, R$ 22,90 o quilo. Bistequinha do dianteiro resfriado, R$ 24,90 o quilo. E para começar o ano já economizando, volta às aulas Mix Mateus. Ofertas para encher a mochila com economia. Parcelamos o material escolar em 10x sem juros. Para você ficar por dentro dessas e outras ofertas e promoções, aponte a câmera para esse QR Code, siga o passo a passo, e você receberá em primeira mão todas as nossas ofertas e promoções. Mix Mateus, é bom no varejo, melhor ainda no atacado. Por todo lugar tem uma loja centro perto de você. E por toda loja tem milhares de produtos que são a sua cara, para começar o ano de casa nova. Tem móveis para sala, quarto e escritório. Eletrodomésticos e eletroportáteis para cozinha. E muito conforto para seu quarto. E tudo com o melhor preço à vista da cidade. E a facilidade de parcelamento no carnê ou cartão. Viu só? A loja centro é o centro de compras para começar o ano com a casa repaginada. O Supernorte está trazendo uma super novidade. É o Clube Supernorte. É um clube especial com descontos exclusivos em todos os produtos. Todo dia vai ter uma oferta diferente ou várias ofertas. Para acessar, basta você baixar o app no seu celular, que você encontra na loja da Play Store ou na Apple Store, ou fazer o cadastro pelo computador ou em uma das lojas com a nossa equipe. E aí você vai ter acesso a descontos exclusivos. Exemplo. Tem produtos que custavam R$10, que vão custar R$7, R$8, dependendo da promoção do dia. Mas para acessar os descontos, tem que se cadastrar. Cadastre-se, aproveite as ofertas e boas compras. Supernorte, 17 anos com você. Mais facilidade para você. Chegou o cartão CentroCell. Adquira hoje o seu. O limite é pré-aprovado na hora. E você já sai comprando. Cartão de crédito da CentroCell. O Shopping do Eletrônico. Com ele você faz as suas compras e você parcela em até 36 vezes. É mais facilidade para você comprar. É mais comodidade para você pagar. Vem para a CentroCell. O Shopping do Eletrônico. E faça o seu cartão. Já de volta com a Sala Interativa, vamos trazer e relembrar também um momento em que foi bem bacana aqui na Sala Interativa. Várias campanhas de imunização foram realizadas no decorrer de 2023. E a Leila Melo, sempre muito querida, a enfermeira Leila Melo, ela esteve aqui com a gente na Sala Interativa em vários momentos. E em um deles fez a imunização na nossa equipe. Leila Melo, coordenadora de imunização. Boa tarde, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, gente. É um prazer. Sou tímida, gente. Eu também sou. Sou tímida, depois que eu travar aqui. Eu também sou bastante, mas... O prazer é todo meu, Marcelo, Juliane. Um prazer revê-los. Seja bem-vinda novamente. A gente vai falar sobre vacina e a gente está com o projeto de tomar a vacina aqui também, né? É possível? Sim, é possível. Já está tudo certo. Agora vamos falar um pouquinho, então, quais as vacinas que estão disponíveis nesse período que a gente está saindo ainda ali, né? Do nosso inverno amazônico, virando ali para o nosso verão. Porém, as viroses estão super em altas no município e a gente teve uma atualização esse ano, a nível... Esse ano, perdão, essa semana, a nível nacional quanto à vacinação para influenza, não é isso, Leila? Sim, a vacinação para influenza, que nós estamos com muita alegria, né? Na 25ª campanha nacional de vacinação contra a influenza, essa vacina que incorporou para o plano nacional de imunização em 99, né? Com o objetivo de reduzir cargas virais, reduzir internação, complicação e, posteriormente, óbitos. Então, nós estamos trabalhando, é com muita alegria, uma vacina bem aceitável pela população, né? Então, dia 15, no município, iniciou para a população geral. Quando nós iniciamos a campanha, todo ano, que ela é anual com a influenza, ela inicia para grupos prioritários, são grupos mais vulneráveis, grupos mais suscetíveis a pegar e levar a uma complicação séria e severa. Então, nós iniciamos sempre para atingir aquela cobertura, numa intenção de bloqueio. Então, nós começamos com crianças que estão evoluindo muito, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, que pegam essa gripe, essa influenza, o risco para internar e também para a complicação, até levar mesmo a pneumonia, que é o que está dando muito, é muito grande. Então, fazemos uma cobertura para criança, de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, professores, trabalhadores de saúde, então são gestantes, puérperas, profissionais das Forças Armadas, da segurança. E aí, nesse momento que nós estamos usando de estratégia, tanto na unidade básica, quanto a ação, esse tramuro, para atingir essa população, para atingir essa cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde, existe também um acompanhamento do Ministério em tempo real, para ver como é que está essa cobertura em todo o Brasil. Aqui nós recebemos 30 mil doses, nós vacinamos já em torno de 9.200 doses. Esse é o último cálculo feito ontem, foi o último levantamento que fizemos. Especificamente da influência, não é? Especificamente da influência e para esses grupos prioritários, é esse o quantitativo. Só que no Brasil não conseguimos alcançar o objetivo dos grupos, fazendo com que haja uma interferência do Ministério, liberando para a população geral, já que essa influência está cometendo muitas pessoas. Então, não existe tempo, nós não temos tempo oportuno para estar esperando ou esse grupo vir buscar a sua vacina, e mesmo realizando ações, não conseguimos alcançar. Então, é necessário abrir, fazendo um bloqueio já que... E abriu quando? Ampliou para outras faixas etárias, outros grupos de um modo geral? Como é que foi? Sexta-feira ampliou para a população geral. No município, nós estamos fazendo desde segunda-feira, dia 15. E a influência, então, será que ela que tem esses sintomas que a maioria da comunidade tem sentido nos últimos dias? A gente viu que o número de pessoas internadas ou que procuram unidades, né, devido ali a uma diarreia, a um vômito, e muitas vezes nem apresenta ali aquele problema respiratório em si, a coriza ou dor de garganta. São características da influência? Sim. As reações da influência, ela é bem comum. Ela está acompanhada de diarreia, vômito, enjoo, tontura, um mal-estar geral e febre. Algumas pessoas coriza, outras não, outras têm febre, outras não, outras só têm vômito, não têm diarreia. Então, é bem distinto, mas que existe a necessidade de uma investigação, porque muitos, sim, estão dando positivo, estão sendo positivo para a influência B, né, que é característica dessas reações que eu acabei de citar. Agora, as pessoas que estão sentindo isso, elas também têm que seguir aquele protocolo de aguardar um determinado período para daí, sim, tomar a vacina? Sim, sim. A partir do momento que, logo, existe um tempo de, um período de incubação, né, desse vírus. Após a pessoa ser contaminada pelo vírus, ela leva em média de dois até quatro dias, é a janela de tempo para manifestar, né. Então, após essa manifestação desses sintomas, ela tem sim que levar, eles dizem sete dias, né, de sete até trinta dias, dependendo do que a pessoa sentiu, se foi internada, se não foi. Então, existem alguns critérios que eu sempre falo, gente, na hora de vacinar, é necessário investigação para ver se faz, se não faz, né, e ter cuidado. Mas a contraindicação para fazer a vacina é somente crianças menores de seis meses que não faz, pessoas com sintomas febrils também que não faz. E a gente faz essa investigação, há quanto tempo você teve, se pegou, já está mais de sete dias que você está bem, aí nós realizamos a vacina. Mas tem um exame específico para identificar a influenza B? Temos um teste rápido nas unidades básicas de saúde e também temos na UPA, né. Muito bem. 1h22 agora, a Leila vai continuar com a gente, porque depois do intervalo a gente vai tomar, acho que vai tomar a vacina aqui, a Ju, eu, a Vanessa e a Fernanda, né. E o Adriano, se a gente pegar ele vai amarrar, né. O Adriano saiu correndo pela escala, que ele tem medo de injeção, qualquer tipo de injeção, né. Qualquer tipo ele corre, corre de medo. E o Zé Henrique pode tomar também daqui a pouquinho aqui. Agora, Leila, ainda existe aquele serviço da Secretaria de vacinar nas empresas e tudo mais? Sim, sim. Qualquer empresa, tanto pública ou privada, pode entrar em contato com a gente através do e-mail imuniza.tuque.com. Vai falar diretamente com a nossa equipe, com a equipe que eu trabalho, ou eu, ou mais sete pessoas que trabalham comigo. E ali vocês podem sugerir a data, sugerir o horário e já colocar ali no documento o quantitativo de colaboradores que precisam ser vacinados. A partir daí nós vamos mobilizar, vamos montar a estratégia para realizar lá na empresa. Muito bem. O e-mail dá para repetir? Produção, consegue colocar na tela aí, Fernanda, Zé? Imuniza.tuque. Imuniza.tuque.com. 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 Vamos colocar na tela, para você que tem aí sua empresa e quer imunizar os seus colaboradores, funcionários, enfim, poder fazer contato com a secretaria, com a imunização, com a coordenação de imunização, especificamente. Sim, sim. Vamos ver se aparece na tela ali, fazer só um negócio. Olha aí, tu é doida. Que lindo. Que lindo. Deu certinho, rapaz. Essa vacina, ela dá reação ou não? Não costuma dar reação. Eu esqueci. Marcelo? Meu nome? Prazer. Prazer, Marcelo Bulhões. Tudo bem? Mas ela deu um branco. Marcelo não costuma dar reação, tá bom? A pessoa esquece geralmente o nome dos amigos assim? Não, não tem nada a ver com a vacina. Não, não é normal. Não, não. Não é normal. Mas brincadeiras à parte, não costuma dar reação. Não costuma dar reação. Após você ser imunizado contra influência, você também leva um tempo ali de sete dias pra você ter o anticorpo já presente no seu corpo. E você tem esse anticorpo presente no seu organismo, vai de seis meses a um ano. A cobertura. A cobertura dela. Por isso que é uma vez ao ano só que você faz. E essa vacina, ela é aquela que a gente esperava, né? Num passado recente. Sim, sim. Que tinha uma cepa. É cepa ou cepa? Cepa. Tinha uma cepa circulante aí que tava derrubando todo mundo, né? Então, a vacina daquela época, do ano passado, você vê aqui, inclusive, ela não cobria, né? Essa cepa, né? Aí desenvolveram uma outra vacina que é essa, né? Sim, desenvolveram. Aí são três cepas, a Darwin, a Victoria e a Influenza B, esse ano. Muito bem. Que aí são três cepas, são partículas dessa cepa, é uma vacina inativada, que não tem vírus vivo. Então, por isso que é muito difícil da reação, Marcelo, ela. Mas é igual como eu digo, vai muito de pessoa pra pessoa. Tem pessoas que não tomaram todas as vacinas, por exemplo, da Covid, Influenza, e não sentiram nada. Eu sou uma delas, a Ju também. Eu acho que se eu senti foi a primeira, mas eu não tenho certeza se foi ou não. Três dias depois. O Marcelo não sente nem quando ele pegou Covid, né? Eu não senti, graças a Deus. Não senti, graças a Deus. Agora, tem um período em que vai ser disponibilizada essas vacinas, né? Até quanto tempo ou não? Até que, de fato, seja alcançado o 100%, o 90%, enfim. O nosso objetivo é alcançar e cobrir os grupos prioritários, né? Após esse momento que também, por mais que abriu pra população geral, ainda está disponível, a nossa meta segue a mesma, alcançar os grupos prioritários. Então, é uma vacina que ela tem a validade de um ano após o recebimento. Então, nós temos aí mais de 20 mil doses pra ser realizado durante todo o ano. E ela precisa ser tomada só uma vez ao ano. Então, quem tomou ano passado precisa, sim, tomar esse ano. Porque da outra vez, perdão, Marcelo, que ela veio aqui, que você comentou, até tinha terminado, né? As vacinas da gripe, né? Sim, tinha terminado. A gente até falou, não, só se chegar uma nova remessa, mas é muito difícil. É muito difícil. Porque é uma vez por ano. Só chega de uma vez só. A influência chega, fica armazenado, e aí a gente vai dando baixa nela. É, e eu vou dizer pra você que está assistindo a gente, ó. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, foi começar a tomar essa vacina contra a gripe, né? Eu tenho um probleminha na tireoide, né? Hipotireoidismo. E também conseguia ser vacinado em função disso, né? É, questão de imunidade e tal. A tireoide, quando ela está desregulada, é complicado, né? Então, quando eu comecei a tomar, Leila, eu parei de ter aquelas gripes fortíssimas, pesadíssimas, que me derrubavam literalmente. A cada, tipo, quatro meses eu gripava. Quando eu comecei a tomar vacina, foi uma maravilha. É, exatamente, o meu discurso, Marcelo. Esse eu gosto muito quando eu escuto isso. E ontem nós estávamos falando isso num grupo de amigos. Como melhorou depois, né? Que nós começamos a vacinar. Teve até alguns amigos que eu pego bem no pé. Falei, olha, amigo meu, tem que andar com a carteira em dia. Então, aí, estou agradecendo, né? Leila, olha, obrigada, porque... Tanto tu pegar no meu pé, minha carteira está em dia, eu não sinto, né? Reações. Isso é um compromisso individual e coletivo, que eu digo, Marcelo. Porque, na maneira que você se trata, que você entende que a vacina é para prevenção, você acaba prevenindo também outras pessoas, né? É verdade. De ser contaminada. Aí, a gente está falando sobre vacina contra a gripe, mas tem também a vacina polivalente. Ela já... Bivalente. Bivalente. Ela já liberou também para todo mundo ou como é que está? Sim, a bivalente está liberada para toda a população maior de 18 anos com os seguintes critérios. Tem que ter pelo menos duas doses da monovalente, aquela que todos nós tomamos, duas doses, e a última tem que ter quatro meses da última. Então, são os critérios, tá? Pelo menos duas doses, mas pode ter três, mas pode ter quatro doses, e tem que ter quatro meses da última dose, tá? Esse é o critério. As pessoas que estão procurando a primeira dose e segunda dose, não temos nem Tucuruí, nem o município que faz parte da 11ª regional. Só tem a bivalente, então? Só temos a bivalente para concluir o esquema da Covid-19. Mas, nesse caso aí, o que acontece? Depois, o município vai receber uma nova remessa ou não se sabe ainda qual a orientação do Ministério da Saúde? Como já veio algumas demandas, no longo desses dois anos, vieram, e a gente faz campanha, vai anunciar, e muitas percas também em muitos municípios, até mesmo o fabricante não está fabricando com a mesma intensidade de antes. Então, o que a gente diz? É feita uma avaliação. Como pessoas que estão empregadas, que correm o risco de perder o emprego porque não tem a segunda dose, procuram a gente, o que a gente orienta? A gente faz uma avaliação. Quando foi que você tomou a sua primeira dose? Ah, foi em 2021. Então, a gente vai e coloca, a gente pega todas as notas técnicas de recebimento, todas as notas de recebimento, e comprova que essa pessoa não fez, não porque faltou no município, foi porque não quis. Dessa forma, a gente já se respalda. Mas, por exemplo, se a pessoa fez mês passado e está no tempo dela fazer hoje a segunda e não tem, eu realizo um documento, uma declaração, e digo porque não tem aquela pessoa que está apta a permanecer no trabalho, na faculdade, que é o que está acontecendo. Infelizmente, Ju, a gente não tem previsão de recebimento. Foi questionado semana passada no grupo de coordenadores de imunização. Cadê a Janssen? Cadê a AstraZeneca? Tem muitos pacientes querendo, tem muitos clientes que precisam completar. Ainda não temos a resposta de se vamos receber e quando vamos receber. Eu sei que a Coronavac está liberada para Tucuruí, doses para completar esquema. Mas, ali, dependendo da situação, nós podemos usar de estratégia e fazer primeira dose com ela. Podemos. Está liberada, Tucuruí ainda não foi buscar em Marabá, mas já está liberada para Tucuruí. Ou seja, você que está assistindo a gente e, de repente, não tomou a vacina no tempo certo, né? Nós chamamos muito aqui, a Leila chamou demais aqui, lá na rádio todo mundo chamou e chamou e convocou e convocou. Aí não tomou. Agora está difícil, né? De um modo geral, contra a Covid para a primeira e segunda dose, né? Muito difícil. Aí tem pessoas que procuram Tucuruí, aí vão para o Breu, também não tem. Não vai ter Breu, não vai ter Goianese, não vai ter, porque é a mesma secretaria regional que abastece todos esses municípios. Quem abastece Canaã, Paraupebes, abastece Marabá, Tucuruí, repartimento. Então, não temos. Não temos primeira nem segunda dose. É importante agora, aqueles que estão aptos a tomarem a bivalente, já logo deixar ali tudo certinho, né? Já, exatamente. Aproveitamos a oportunidade para dizer, para toda a população que tem pelo menos duas doses, que com certeza vai ser cobrada a terceira, porque é com a terceira que você encerra o esquema primário, aproveitar aí numa unidade básica, levar sua carteira de vacina e realizar a bivalente. As pessoas que perderam suas carteiras de vacina também podem ir numa sala de vacina, dar o seu documento lá, apresentar o seu documento, que eles vão verificar no sistema, já passei. Nós já autorizamos que cada técnico, eles estão aptos para fazer essa busca no sistema. Se por acaso eles não conseguirem, eles vão direcionar vocês até o departamento de imunização e nós vamos atendê-los com muito prazer e vai ser solucionado sim. Se você tomou, nós vamos achar. Porque tem gente, Marcela, que diz que tomou, mas não tomou. Trocamos de roupa aqui, inclusive a Juliane trocou de vestido também. A Leila já está... Eu não, já sou esperta, já vim com vestido aqui de alcinha, só para... Claro, é claro, mas eu não ia poder vir só de camiseta para cá para receber a Leila, que está muito elegante, né? Como é que é, Zé Henrique? Se eu vou tirar a camisa, não, já tirei a camisa de mão comprida e o blazer, né? Olha aí, Zé Henrique, não liga para a Juliane, ela é bruta sim. Sim, vai se lembrando de como é que ela é. Para tomar vacina, gente. Quem vai vacinar primeiro? Eu, já estou bem aqui. Gente, primeiras damas. Primeiras damas, é claro. Muito bem. Então, Adriano, primeiro você. A Leila é educada. Primeira Juliane Santos. Very, very educada. Tu já tomou vacina contra a gripe, Juliane? Sim, senhor. Ano passado, né, Ju? Ano passado você tomou? Já, a Leila já, inclusive, deu uma olhadinha ali na minha... Carteirinha? Na minha carteirinha, está tudo ok, tudo bom dia, né? Tu mesmo que preenche, Ju, está cheinha, né? Esse ano que eu ainda não tomei. A Leila está sem microfone, né? Deixa eu ficar aqui perto dela, então. Isso. Espera aí. Esse ano que eu ainda não tomei a da Influenza. Está bonita a carteira da Ju? Está linda a carteira da Ju. Meus amigos estão com a carteira toda. Olha aí. Vamos lá, então. Juliane tomou a vacina da Influenza, 2023. Olha lá. O Adriano. O Adriano está passando mal pela Ju. Segura um pouquinho, é isso? Ah, nada. Olha aí. Que agulha grande. Não doeu nada, gente. Vanessa vai tomar também? Que maravilha. Então vem, Vanessa. Bora, Vanessa. Primeiro as damas aqui na nossa sala interativa. Tudo bem, Vanessa. Você bota... Aí tu vai falar assim, infelizmente não deu tempo para eu tomar a minha vacina. Ele está mandando a vacina. Não, não, não. Estou na expectativa aqui. Ele vai tomar. Vou tomar sim, porque senão a Ju vai me dar um cascudo, né? É verdade. Agora, e Leila, quantas doses é possível com um vidrinho desse que você está utilizando? Dez doses. Dez? Dez doses. Tem dentro de um frasquinho desse. Não pode levantar. Vanessa, sempre toma a vacina da gripe? Sim. Muito bem. Então vamos lá. Se cuidar e ser exemplo. Se cuidar e ser exemplo. Vamos lá então. Mais uma tomando vacina. Aqui na nossa sala interativa. Ai! Ei, Vanessa. Não me assuste nada. Ela está encarnando no Adriano, gente. Porque o Adriano, ele está filmando. Quando a Leila pega a agulha para colocar na pele, ele vira a cara. Literalmente. Ele faz isso. Muito bem. E agora, Fernanda, vai também, Fernanda? Vem, Fernanda. Brincadeira, foi perfeito. Não dói nadinha. É, peguei um susto também. Bora. Agora, Fernandinha Rabelo também. Fernanda. Muito bem. Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Ótimo também. Sempre toma vacina também? Sim, claro. Eu acho muito importante a gente cuidar da nossa saúde. E é legal, porque quando a gente vai viajar, a gente está se resguardando, né? Verdade. E essa gripe pesada que está circulando, né? Esse foi um dos motivos também, né, Leila? Para abrir para todas as faixas etárias? Foi principalmente, né? Por esse motivo, está cometendo muitas pessoas fora do grupo contemplado. Então, é necessário abrir para quem realmente quer. Eu acho interessante em vocês. Porque quando começa a campanha, vocês já estão interessados em tomar. Então, isso é muito importante. Ver o compromisso de vocês, né? E a seriedade de vocês lidarem. Muito obrigada, gente. Obrigado. Vamos lá. Fernandinho tomando também. O Adriano vira o rosto mesmo. Vira, está vendo? Ele virou em todas. Ele morre de medo. Muito bem. Literalmente. Adriano, vai tomar agora? Então, deixa eu tomar a minha dose. Vai, Marcelo. Tomar a sua. Vai segurar? Segura. Então, pronto. Já segura e já vai conversando. Não sei se eu vou poder dar um grito igual a Vanessa dele. Ai! Levanta o brilho, Marcelo. Deixa eu levantar aqui a blusa. Olha, ele é um brilho de verdade. A marca é branco que está igual a cor da blusa. Eu sou branco. Eu não sei como é, não, como é. É, prove que você é tucuriense, você levanta a manga da camisa. Está desse jeito aí, ó. Exatamente, branquinho, ó. Olha que tem mússio. Eu estava dizendo que eu tenho mússio. Não, Adriano. Só carne e osso, né? Vamos lá. E você, Marcelo, desde sempre, você gosta de tomar logo vacina, assim como a Leila falou, logo que lançam as campanhas e você também já começa? Sempre que possível, né? Eu faço questão de tomar logo a vacina para poder estar imunizado, né? E cuidando da saúde. Fala agora. Tu tem medo de agulha ou nunca teve esse problema que o Adriano tem? Não, ainda mais com uma mão ótima, igual a mão da Leila, né? É maravilha, né? Obrigada. Não dói natinho. Ô, do Zé Henrique, né? É mesmo, vem cá, Zé. Vem cá, Zé. Vem cá, Zé. Bora logo aproveitar aqui essa mão de fada que a gente está. Verdade. Adriano, tu olha para cá. Tu não olha para ela colocando a... Corta para outra, Fernanda. Vamos lá. Para a Berta, para a Berta, para a Berta. Tudo bom, Zé? Tudo bem. Conhece a Leila? Conheço, conheço a Leila. Tudo bem. Joga soft também, né? Sim. É soft. Agora ela vai descontar em ti. Aquele tiro lá. Aquele lá. Zé, tu lembra? Lá na Espotuca, aquele tiro. Rapaz, quem foi que me deu o tiro na boca? Foi... O Zé. O Zé Henrique. Égua, a Leila. A rocha. Lembra lá na Espotuca? Tira, queima a roupa na Juliana. Nossa, meu lábio ficou parecendo que eu tinha feito preenchimento. Muito bem. Doeu, Zé? Não. Não doeu, não doeu. Agora... A mão da Leila é impressionante como é boa, né? E tem isso também, não tem, Leila? Tem. Mão boa? Valeu, Zé. Eu falo que o Eventos Adverse vai desde uma reação já comum, esperada da vacina, e também pela falta da técnica na hora de administração. Drito, vira. Muito bem, mas a sua equipe está sempre bem treinada. Não, não tem presa. Não, vem. Adriano, vem cá. Vem, é uma, você vira para o outro lado. Vem, bora. Eu fico segurando na sua mão. Eu vou desmaiar. Não, vai não, vem. Não, não vou. Vai, Adriano, vem. Vamos aproveitar. Vamos lá, Adriano. Vamos só, você olha para mim, eu segura na sua mão. Você não vai fazer isso. Não vai passar mal. Vem, é para o seu bem. Vamos acabar com esse trauma. Eu vou segurar na sua mão. Fecha o olho. Olha, vira, vem aqui. Fica aqui. Olha para mim. Não, não tirei não. Calma aí. Não tirei para a mão de Deus. Vem cá. Eu já tirei. Adriano, você acalma. Eu vou segurar. É só você. Mora você a mulher tomar a vacina. Eu vou segurar aqui na sua mãozinha. Não acredito, não. Você quer tomar? Não, não queria não, mas até tirou. Olha para cá, você não vai olhar para a vacina. Segura na minha mão aqui. Você não olha para lá. Você quer tomar a sua vacina? Não. Influenza 2023. Você tem medo, né? Tem, pô. Ah, mas esse medo passa. Você pode me assentar. Senta aí. Olha. Senta aí. E Ju, conversa com ele. E Drin. Conversa com ele. Como é que vai o São Paulo? Vamos falar do seu time, olha. Olha. Olha aqui para mim. E nem endurece o braço, tá? Olha, olha aqui para mim, Drin. Já foi. Já passou. Já foi. Nem sentiu. Ei! Moleque! Que beleza! Eu realizei um sonho, viu? Eu realizei um sonho. Que beleza, amigo. Está tudo bem. Já foi. Muito bem. Tomas, Padreano. Foi corajoso. Não dói. Não dói. É só tu não olhar, está vendo? Eu estou que nem menino. Olha, tem que ver. Como é que é, Leila? Muito bem, Adriano. Talvez é um sonho de dois anos, eu tentando vacinar o Adriano. É lá lutando mesmo. Agora eu vou trazer um certificado de coragem para ele. Que aplauso para o Adriano. Nós estamos muito felizes. Olha aqui, Leila. Valeu, produção, que também incentivou. Fazia tempo mesmo. Vem cá, Adriano, para ver que está tudo bem contigo. Vem cá. Ele ainda está suando. Vem cá, rapidão. Meu Deus, ele já armou a blusa. Meu Deus. Mas esse medo de vacina, você viu que não dói nem a fratinha. Eu vou falar assim, é porque vocês não eram da época da pistola. Ah, era assim. Eu era. Eu era assim. Com certeza. Eu era amarrado. Era. Tomar vacina era amarrado. Não, mas presta atenção. Tu viu que não doeu nada. Não, não, realmente a mão dela era muito boa. Não doeu, não. É, mas o nervoso, né? Na hora que você vê a agulha, seria isso? Mas acabou. Esse trauma dele está acabando agora, Leila. Acabou hoje. Eu acho que ele está com uma lágrima aqui no... Ai, ele chegou. Maravilha. Parabéns, Adriano. Valeu, André. Parabéns. Nós vamos para o intervalo ou vamos agradecer a Leila? Porque vai ter a bivalente daqui a pouquinho também. Essa eu vou liberar o Adriano para tomar só na semana que vem. Que eu também vou tomar na semana que vem. Eu vou tomar daqui a pouquinho. A bivalente, eu vou ter um outro compromisso e não vou poder tomar daqui a pouco, né? Fora do ar, né? Lá embaixo com o restante da nossa equipe, que é aquela programação que você faz também, que você explicou anteriormente, né? Sim, aquela que nós atendemos em empresas públicas e privadas, depende da solicitação. Pode mandar a solicitação que nós vamos atender. Então, nós estamos aqui, a equipe já está com certeza lá embaixo. Nós vamos atender todos vocês. Maravilha. Muito obrigada, viu? Cadê o verde para pegar aqui no Maravilha? Muito obrigada, viu? E a gente faz um convite para você que está em casa. Procure a unidade mais próxima de saúde, né? Vamos aproveitar aí esse momento em que tem as vacinas disponíveis. Leve sua carteirinha e faça igual a Leila disse. Deixe bonita igual a minha, que a minha está zerada ali, tudo as vacinas certinho, né Leila? Não está, não está, não, né? Está bem preenchida. No sentido de... Está bem preenchida, está em dia. Está 100%. Está em dia e 100% a carteira de ajuda, Marcelo. Então, eu agradeço a oportunidade, primeiramente a Deus e a vocês, né? Por nos dar essa oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho como profissional atuante, está trazendo essa responsabilidade. E vocês agarraram dessa forma também, reconhecendo o compromisso de vocês como cidadão e levando também para a comunidade a seriedade que é a gente fazer nossa vacina e ficar imune. Muito obrigada. Obrigadão, né? E toda a equipe da imunização representada pela nossa coordenadora Leila Mello, enfermeira. Vamos vacinar. É importante ficarmos todos atentos ao calendário de vacinação. E sempre que estiver disponível, vamos todos nos imunizar. É importante para evitar aí as doenças e também, se você, no caso, né, como teve a Covid, se você estiver imunizado, você vai ter ali os sintomas, os sinais muito menos fortes do que se você não tivesse tido, adquirido a doença. Vamos fazer o seguinte? Gente, vamos para mais um intervalo, mas antes a gente vai trazer recadinho, recadinho do Super Norte. Hoje a gente fala sobre mais um dos parceiros do Super Norte. Vamos falar sobre a Desmelo, que é a maior atacadista, o maior atacadista distribuidor no Pará, com produtos que vão desde o básico até os mais diversos itens para facilitar o seu dia a dia. A gente tem uma linha completa aí dos produtos Seda, papéis personal, fraldas Mami Poco, desodorantes Rexona, produtos Dove, enfim. A distribuidora Marques e Melo, que é a Desmelo, tem sempre um produto para cada necessidade. Então, na sua próxima visita, procure os produtos de Desmelo em um Super Norte perto de você. Você está acompanhando aqui que grande variedade, né gente? Tem desodorante, tem creme de pentear, tem shampoo, tem hidratante, tem de tudo. Então, dê preferência aos produtos Desmelo quando for ao próximo Super Norte. Quando for às suas próximas compras, né, dê preferência a esses produtos que são maravilhosos e a qualidade é garantida. Vamos lá, intervalo, já já a gente está de volta. Por todo lugar tem uma loja centro perto de você. E por toda loja tem milhares de produtos que são a sua cara para começar o ano de casa nova. Tem móveis para sala, quarto e escritório. Eletrodomésticos e eletroportáteis para cozinha. E muito conforto para seu quarto. E tudo com o melhor preço à vista da cidade. E a facilidade de parcelamento no carnê ou cartão. Viu só? A loja centro é o centro de compras para começar o ano com a casa repaginada. O Super Norte está trazendo uma super novidade. É o Clube Super Norte. É um clube especial com descontos exclusivos em todos os produtos. Todo dia vai ter uma oferta diferente ou várias ofertas. Para acessar, basta você baixar o app no seu celular que você encontra na loja da Play Store ou na Apple Store. Ou fazer o cadastro pelo computador ou em uma das lojas com a nossa equipe. E aí você vai ter acesso a descontos exclusivos. Exemplo. Tem produtos que custavam R$10, que vão custar R$7, R$8, dependendo da promoção do dia. Mas, para acessar os descontos, tem que se cadastrar. Cadastre-se, aproveite as ofertas e boas compras. Super Norte, 17 anos com você. Mais facilidade para você. Chegou o cartão CentroCell. Adquira hoje o seu. O limite é pré-aprovado na hora. E você já sai comprando. Cartão de crédito da CentroCell. O shopping do eletrônico. Com ele você faz as suas compras e você parcela em até 36 vezes. É mais facilidade para você comprar. É mais comodidade para você pagar. Vem para CentroCell, o shopping do eletrônico. E faça o seu cartão. Já estamos de volta. Obrigado pela companhia. Agora a gente vai trazer uma reportagem especial. Que o Marcelo Bulhões, né? Ele não está gravando essa retrospectiva aqui junto comigo. Mas ele fez uma viagem especial com a esposa Lea Bulhões. E não deixou de compartilhar com a gente aqui da sala interativa. Uma visita ao Bioparque Pantanal. Os detalhes a gente confere juntinhos. A gente vai ver agora um resumo. Em uma reportagem que eu produzi fazendo as imagens. E a entrevista lá em Campo Grande. Campo Grande no Mato Grosso do Sul. E a gente editou esse material no último sábado. Eu e Zé Henrique aqui. É um lugar incrível. É o Bioparque Pantanal. É um lugar incrível. Onde a gente tem, Ju. O maior aquário de água doce do mundo. O maior aquário de água doce do mundo. E nesse momento, nesse período. A entrada é franca. Vai ser cobrado mais adiante. Agora não. Foi inaugurado em março do ano passado. E uma experiência única. Que eu acho que vai dar para a gente entender muito melhor assistindo a reportagem. É isso. Está no ponto já, produção? Então vamos lá. Conferir essa matéria sensacional. O Bioparque Pantanal foi inaugurado em março de 2022 em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. São 19 mil metros quadrados de área construída. Onde o Bioma Pantanal é apresentado aos visitantes. Logo na entrada, a gente vê a grandiosidade do lugar. Que é o maior aquário de água doce do mundo. Rui Otaque, renomado arquiteto e designer, fez um projeto para que a gente se sentisse dentro de um grande peixe. Essa estrutura lembra as guelras. Onde o peixe respira. É tudo muito grandioso. E falando em grandiosidade, olha o tamanho desse aquário. É uma reprodução da Lagoa Misteriosa, que é a caverna inundada mais profunda do Brasil e fica no município de Jardim, no interior do estado. É um aquário gigante. Olha o tamaninho que a gente fica perto dele. Depois da Lagoa Misteriosa, a gente segue o tour no Bioparque Pantanal conhecendo um museu itinerante. Olha isso. Imagens da fauna do Pantanal projetadas nas paredes formam um túnel que nos coloca dentro desse bioma. Em exposição no museu, a cultura das oito etnias dos povos originários do Mato Grosso do Sul. Em fotografias, artesanato, utensílios. Mas tem também animais empalhados. Na sequência, o circuito de aquários. As veredas, o berço das águas brasileiras. Ressurgências, as águas do fundo da terra, conhecidas também como olhos d'água. Tudo é muito lindo, como os rios de Bonito, famoso destino turístico do estado, também retratado aqui no Bioparque Pantanal. Ninguém quer perder a oportunidade de aproveitar cada instante dessa visitação. E claro, registrar em seus celulares. São 358 espécies de peixes em 31 tanques. 5 milhões de litros de água. E que tal esse amiguinho aqui? O peixe palhaço, famoso nos cinemas em Procurando Nemo? Pois é, encontramos Nemo aqui em Campo Grande. Olha o jacaré. A criançada curte muito. Aliás, aqui não tem restrição de faixa etária. Todo mundo fica encantado. A África e a riqueza dos lagos africanos. A Europa e seus rios de água fria. A Ásia e os peixes do outro lado do mundo. A Oceania no coração da Austrália. Todos homenageados neste circuito das águas. Aqui a Amazônia também tem destaque. Uma jiboia foi trazida para o bioparque. Cada detalhe foi pensado para proporcionar uma experiência inesquecível aos visitantes. Só que este espaço vai além da contemplação das belezas naturais. É também um espaço de produção de conhecimento e inclusão social. Como nos conta a diretora-geral do bioparque, Maria Fernanda Balestieri. Ela abriga não só o circuito dos aquários, mas também centros de convenções, bancada multimídia, laboratório de águas, um centro de conhecimento onde tem laboratórios de pesquisa. e tem toda uma estrutura voltada não só para a contemplação de animais em tanques, e sim de ser um espaço que também seja de conhecimento. Então, o bioparque Pantanal, além de ser um espaço de lazer, ele é um espaço que a gente procura, que tem uma proposta voltada para estar passando conhecimento para as pessoas. Certo. E isso é fundamental também no aspecto da preservação, da gente conhecer para poder preservar também. Exatamente. Em cima dessa proposta do empreendimento, de ser um espaço de experiência e conhecimento, nós elencamos alguns pilares. Em cima desses pilares são feitos todas as ações e os projetos. E dentre eles tem a pesquisa, a educação ambiental, a conservação de espécies, o lazer, a inclusão, a cultura. E as ações todas são voltadas a isso. Nós contamos na parte de conservação da biodiversidade, nós contamos com um centro de reprodução, centro de conservação de peixes neotropicais. Hoje, inclusive, nós já tivemos 27 espécies reproduzidas no bioparque, dentre elas seis de forma inédita para ciência e duas de forma inédita, registro inédito aqui no Brasil. Então, é todo um trabalho voltado para isso, para preservação, para educação ambiental, para conscientização e para reprodução de espécies. Maria Fernanda, inclusive, tem uma homenagem também ao nosso estado do Pará aqui no bioparque, né? Exatamente. O estado do Pará está representado aqui. A nossa sucuri, Gabi, ela veio do Pará e foi feita uma enquete pelas nossas redes sociais para poder colocar o nome dela. E hoje o nome dela foi escolhido Gabi Amarandos, em homenagem ao Pará. Para a gente finalizar, Maria Fernanda, por favor, convida essa gente querida que está assistindo a gente a vir aqui a Campo Grande e conhecer também esse espaço incrível. Então, nós estamos de portas abertas, ansiosos para poder recebê-los. O bioparque hoje, ele está recebendo, ele é o maior aquário de água doce do mundo. E nós estamos aqui aguardando a visita de vocês. Bioparque Pantanal. Um lugar para você conhecer e registrar os momentos que ficarão guardados na sua memória para sempre. Muito bom relembrar esses momentos, né? A gente espera que você, em casa, esteja curtindo também. Agora, vamos falar da CentroCell. Sempre tem dica, 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 dica para você que está ligadinho com a gente. Mais facilidade para você. Chegou o cartão CentroCell. Adquira hoje o seu. O limite é pré-aprovado na hora. E você já sai comprando. Cartão de crédito da CentroCell, o shopping do eletrônico. Com ele você faz as suas compras e você parcela em até 36 vezes. É mais facilidade para você comprar. É mais comodidade para você pagar. Vem para a CentroCell, o shopping do eletrônico. E faça o seu cartão. Por todo lugar tem uma loja Centro perto de você. E por toda loja tem milhares de produtos que são a sua cara. Para começar o ano de casa nova. Tem móveis para sala, quarto e escritório. Eletrodomésticos e eletroportáteis para cozinha. E muito conforto para seu quarto. E tudo com o melhor preço à vista da cidade. E a facilidade de parcelamento no carnê ou cartão. Viu só? A loja Centro é o centro de compras para começar o ano com a casa repaginada. O Supernorte está trazendo uma super novidade. É o Clube Supernorte. É um clube especial com descontos exclusivos em todos os produtos. Todo dia vai ter uma oferta diferente ou várias ofertas. Para acessar, basta você baixar o app no seu celular. Que você encontra na loja da Play Store ou na Apple Store. Ou fazer o cadastro pelo computador. Ou em uma das lojas com a nossa equipe. E aí você vai ter acesso a descontos exclusivos. Exemplo, tem produtos que custavam 10 reais. Que vão custar 7 reais, 8 reais. Dependendo da promoção do dia. Mas para acessar os descontos, tem que se cadastrar. Cadastre-se, aproveite as ofertas e boas compras. Supernorte, 17 anos com você. Mais facilidade para você. Chegou o cartão CentroCell. Adquira hoje o seu. O limite é pré-aprovado na hora. E você já sai comprando. Cartão de crédito da CentroCell. O shopping do eletrônico. Com ele você faz as suas compras. E você parcela em até 36 vezes. É mais facilidade para você comprar. É mais comodidade para você pagar. Vem para CentroCell. O shopping do eletrônico. E faça o seu cartão. Encerrando o programa de hoje. Encerrando essa retrospectiva. Vamos trazer então aí. Mais um momento especial. Aqui na sala interativa de Sexta Cultural. Com o nosso amigo Alexandre Paiva. A gente estava nessa expectativa. De você vir aqui a sala interativa. Agora vamos conhecer um pouquinho da sua história. Eu sei que você é flamenguista. Eu sei que você também ali lidera um grupo de WhatsApp. Ou a torcida aqui do nosso município. Mas na área da música você também tem uma grande atuação. Você inclusive... Agora não sei se eu vou falar o correto. Você me corrige. É mestre de bateria? Mestre de bateria. Pois pronto. Quem é o Alexandre? Você é tucuruiense, Alexandre? Sou tucuruiense, nascido e criado aqui em Tucuruí. Graças a Deus. Nessa cidade maravilhosa. Assim, na música eu iniciei novo ainda com meus... Na realidade, os meus tios me levavam para mim ir já nos ensaios das escolas de samba. Quando eu era criança. Que bacana. Aí colocavam aqueles tambuzinhos de clássico. Eu ficava lá suando, batucando junto com a bateria. E aí foi crescendo essa primeira paixão que, por incrível que pareça, foi no samba. Que eu nasci já na Jaqueira, que é o bairro do samba também. Uma das primeiras escolas de samba. O carnaval de escola de samba, na realidade, surgiu, saiu da Jaqueira. E eu fui crescendo, já muito novo. Já entrei na bateria da Jaqueira. E de lá me destaquei tocando alguns instrumentos na bateria. E tive um convite para me tocar percussão em umas bandas da cidade. Que, na época, era a banda Swing Caliente. Que era do... Até o final, do Negro G. Aquilo de Nildo que ele cantava. E também, na banda Star, o convite do Mestre Leão, da Unito Curuí. Que bacana. Que me colocou nesse mundo aí de música, juntamente com o Odilo, o Dilon, que tocava baixo nessas bandas também. E aí eu fui tocando percussão. E toquei em várias bandas da cidade. Já toquei com o Tonka, mais a Ui. Passei muito tempo tocando na impressão digital, que é hoje a Debregas. Isso, né? Dos meninos, do Herbert, do Pantoja. São uns amigos meus. E é onde eu tenho um carinho muito grande. Que eu aprendi muita coisa de música com eles também. Com todos, com onde eu passei. Eu aprendi muito de música. E aí, em 2010, eu fui ser Mestre de Bateria. Me convidaram. E não foi a Jaqueira. Foi o Colina que me convidou pra me ser Mestre de Bateria. E aí, depois do Colina, fui pra Jaqueira. Aí fui pro Império Matinense, em 2012. Retornei pra Jaqueira, onde eu fui bicampeão do Carnaval lá. Lá em 2014, isso? 2013 e 14. Que bacana. A gente tem até um vídeo sobre, ó. Olha que chato, gente. Esse foi de 14. Isso. Ai, gente. Carnaval é bom demais, né? O brasileiro... Não tem jeito. O Carnaval já tá ali na nossa cultura, no nosso sangue. Eu acho que é assim como o futebol, né? É a nossa maior festa popular. Sim, sim. Nossa cultura maior, assim. É o Carnaval, que ele rege... Muito. Sensacional aí. E você tá acompanhando algumas imagens do Carnaval de 2014, né? Da Jaqueira, que foi campeã. A qual o Alexandre Paiva fazia parte aí. Que sensacional, gente. Eu gosto. Eu já saí na Jaqueira, já saí no Império Martiense. Foram as duas escolas que eu saí. Primeiro, eu saí na Jaqueira. Lá atrás, quando eu era jovem, eu tinha lá meus 17 anos de idade. Eu saí uns dois anos, mais ou menos, na Jaqueira. E depois eu já vim saindo na Matinha. Depois de véia já, né? Inclusive, Ju... Quando a minha irmã foi presidente do Império Martiense, ali, a Soninha. É verdade. Inclusive, essas imagens que a gente tá acompanhando do Carnaval de 2014 são da DVP. É, de convívio de produções. Isso, e elas estão disponíveis pra quem quiser acessar lá no YouTube, tá bom? Que bacana, né? Agora, Alexandre, aí você contou um pouquinho dessa sua história como músico, né? E como cantor, que horas é que entra essa parte? Porque hoje você vai fazer voz e violão. A gente sabe que você também já se apresenta, né? Aqui na nossa cidade, em festas, à noite, na noite da cidade. Como é que foi aí essa outra parte, né? A partir do momento que você passou ali de não apenas tocar, mas também cantar. É, assim, que na realidade, eu me considero percussionista, né? Eu sou da área da percussão, sou músico-percussionista, que é onde eu comecei e toco até hoje, né? Eu toco... É, e a bateria de escola de samba é uma orquestra de percussão, né? Sim. Mas, assim, eu comecei a tocar violão, né? Alguns anos atrás, alguns anos atrás, alguns anos atrás, assim. Pula essa parte, né, Alexandre? E, assim, e me interessei por cantar. Ficava fazendo rodinha, assim, com os amigos, tocando. E aí, eu tive a ideia de fazer um voz e violão. Eu sempre gostei muito do MPB, do pop rock. Fui muito ligado ao rock também. Por incrível que pareça. Eu vim pelo caminho do samba, tocando em grupo de pagode, em escola de samba. Mas, eu sempre gostei muito de rock. Toquei rock, né? Curtia muito rock na minha adolescência e tal. Aí, eu comecei a fazer barzinho. Não tem um repertório pra mim. E esse repertório que vinha pro lado mais do MPB. Onde eu... As músicas que eu mais gosto, na realidade, né? Que é o MPB, o pop rock. O samba, eu já toco. Eu gosto do samba, mas... Pra tocar, não pra cantar, né? É, a gente tenta cantar ali, mas... Eu sou apaixonado por batucada. Eu prefiro pegar ali um pandeiro. Tá certo. Um surdo. E assim... E... Eu entrei cantando o barzinho. Que hoje, a minha vibe musical, ela se divide. Tem o Alexandre Paiva, barzinho. Certo. Voz e violão. E tem com banda, que eu comecei. Já tem um ano, um ano e meio aí. Que eu montei banda e já toca de tudo. Que o meu repertório já é forró, piseiro, brega, arrocha. Já é um negócio mais interessante. Pronto. Mistura tudo, né? A gente mistura tudo. Aí tem essas duas divisões aí. E tu gosta mais de quê? Qual é o estilo? Não, peraí. Posso te interromper? Vamos fazer o seguinte. Como ele disse assim, não, eu gosto da MPB e tal. Não vou nem perguntar referências. Aí você vai voltar na sua pergunta aí. Qual a primeira música que você vai tocar pra gente? Que eu nem sei. Vamos ver aí qual é esse estilo que ele gosta. Vamos lá, primeira música. É, gente. Vamos, vou iniciar como eu iniciei, né? No Barzinho, do MPB, tô caixão de giz aqui. Eita. Eita. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. Eu vou te jogar no tono de guardar confetes. Eu vou te jogar no pano de guardar confetes. Esparo balas de canhão é inútil, pois existe um grão vizinho. Oh, 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 oh E nem vou lhe beijar, dançando assim o meu batom Agora pego um caminhão e na lona voa nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar Meus vinte anos de boy, that's over baby Pra onde explica, mas não vou me sujar, fumando apenas um cigarro E nem vou lhe beijar, dançando assim o meu batom E quanto ao pano dos confetes já passou o meu carnaval Isso explica porque o sexo é assunto popular E no mais, sou indo embora Baby, no mais, sou indo embora Baby, no mais, sou indo embora Baby, no mais 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 A gente fica muito feliz, Alexandre, em você ter aceito o convite, viu? Venha mais vezes trazer essa alegria, essa sua simpatia aqui à sala interativa Está convidado quantas vezes quiser, né Fê? É verdade Deu um pouco, deu um pouco assim... A gente estava tentando marcar e aquele negócio estava fluindo, mas graças a Deus deu certo Deu certo E foi muito sensacional Obrigado demais por ter aceito o convite Sucesso pra você, viu? E pra você que está em casa Telefone e Instagram aqui pra você contratar o show desse cara Gente boníssima, talentosíssimo Vocês viram aqui, hiper eclético Obrigado, sucesso, viu, Alexandre? Eu que agradeço mais uma vez Até que enfim deu certo, né, pra gente poder vir aqui E eu fico muito feliz pelo convite, espero poder voltar futuramente Eu tenho no meu YouTube também, Alexandre Paiva Eu tenho um trabalho mais de voz e violão São umas músicas, voz e violão E estou preparando um trabalho pra essa outra vibe Que já é com forró, piseiro, brega, seresta, né Que agora também está aí, é pesado E é isso aí, espero poder voltar futuramente Pra ir pra essa nova Apresentar essa nova vontade também Já que vim com mais integrantes aqui da banda e tal Já está convidado, né, Ju? Já está convidado, viu? Obrigado Um flamenguista muito querido, né? A gente espera que você em casa tenha curtido essa semana De ter relembrado esses momentos especiais Muito obrigada pela companhia Agradeço também a sua audiência Desejo um excelente fim de semana pra vocês E na segunda-feira a gente se encontra novamente por aqui Foi muito bacana relembrar esses momentos Tchau, tchau, gente Segunda a gente está de volta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau